Quero, entanto... É, só mais 6 minutos É Quero, entanto... Quero, entanto... É, só, men, posso passar o avatare, ei Blackhound Marqueta e vão, hein Eliminate a sua posição 5.3, estamos na estaciona Drop mission is GO Senta aí, pra aqui, tem testes Aqui é onde? Tens que marcar noobis Não é nada... Não tá cor de laranja no meu Não tá cor de laranja no meu Tens que ligar no R1 Quer ser agora o Meglider, até ficar chupando o dedo dos olhos. Olha lá o meu, olha aí, até fica spawnetizando. Não é pesado. Epa, nunca estou na safe mão. Olha aqui um, olha aqui um. Como é que ele não morreu? Ei, tirei-lhe um rocket post, pé. Eu atirei-lhe um rocket post, pé. É... Este f*** game... Eeeh Épão, mas tu te ésais armado, longe da é pra lhe ganhar A CIDADE NO BRASIL O U vai morrer Ai fofo Sabe que ele agora sabe que tu estás a sorrir e onde estás Não entendo a sorrir NET CALL. SUPPLY DROP INCOMING. NET CALL. SUPPLY DROP INCOMING. NET CALL. SUPPLY DROP INCOMING. SUPPLY DROP INCOMING. SUPPLY DROP INCOMING. Estar banha Estar banha Estar banha Estar banha